Olá! Hoje vamos aprender como mudar o nome num perfil do Facebook. Você procura logo aí o Facebook, entra. Você quando entra, procure aí a sua fotinha aqui acima, entra nela. Desce aí bastante e você tem configurações e privacidade, entra nela aí. Aqui em configurações, você clica nas primeiras configurações em cima. Você já tem aqui a central meta, que é acima. Entra nela aí. Enquanto você entra em meta, você em vez de descer, clica nessa primeira opção aqui acima, tá? Nos perfis. Aqui no perfil, você clica nesse perfil que você quer mudar o nome. Pode até ser que apareça outro perfil aí, mas você escolhe qual aquele que você quer mudar o nome, tá? Então você entra nele. Pronto, já tem aí. Nome, nome de usuário, foto do perfil. Clica no nome e você já tem aí, ó. O nome e o sobrenome aí. Você já pode colocar aí o nome que tu quiseres, tá? Eu vou colocar aqui só, por exemplo, tá? Um outro nome. É... Eri... Vou colocar aqui, Erika, por exemplo. Pronto, é só você conferir, né? Conferir e alterar. E já vai estar mudado lá, completamente, tá? Também tem a opção de mudar o nome do usuário, mudar a foto do perfil e mudar também os avatais aí, tá? É muito simples de fazer e se você conseguiu, deixa um likezão nesse vídeo. Agora, se você não conseguiu, explica aí qual for o motivo, tá? Inscreve também nosso canal, tá? E deixa um likezão. Tô deixando até um outro vídeo aqui do lado. Vai lá, confere. Te espero lá. Valeu!